Certo família! Do meu lado direito Ronin e Crazy H Do meu lado esquerdo 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 Chamo Charmander Do meu lado esquerdo Daniel Marcoso E o Tadelas Somos o bicho Ai do Curubi Agora que chegou o sorteio Vocês vai morrer, levanta e morreu Ae Adi Levanta a mão, vai pra levar minha energia No pior dia da minha vida Fui pra rua pra rinar Vai matar ou vai morrer É que a noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Peraí 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 Ta ciente que eu já entro na mente Pra mim você é um prepotente Sai bola 8 eu sou 9 bala Eu mando rimo até o que sente Você tem que entender qual que é da fita Por isso que a vitória me persegue Eu to vendo aqui na minha frente Um bobo jaco e um bobo alegre Vai ta suave e firmeza da hora Daquele jeito eu faço de improviso Você ta ligado que você decora Eu sei muito bem por onde que eu piso Por onde eu caminho Por isso ladri nesse solo na onde eu vou te enterrar É melhor você ser sujeito homem Pra você debata esse par Primeiramente Ronin sem maldade Parceiro cê vai tomar no cu Porque cê sabe mano com certeza que eu vou representando a zona sul Seu rap mano é fraco demais De verdade cê nunca vai além Vai bombojar com aquilo que pensa Eu to explodindo eu sou bomberman Dessa maneira cuzão você sabe parceiro que eu vou peidar Esse otário amigo você ta ligado Nem queria aqui comentar Sabe porque vocês não são zoado Sabe porque minha mente é tranquila Que cê pode ter nove bala Quero ver quem carrega a tal das mochilas Quem carrega a mochila é quem tem educação E na viveira rima você fala palavrão Pra mim tem um cuzão é baixo escalão Tu não anda do lado dos meus irmão Na favela você não entra no beco Porque sabe o segredo que lá dentro eu respeito Cala a boca e tira os dentes Olha que sai da frente menor Só se liga e cabuloso Cê começou falando a sete bola oito Já vou mostrar como que você ta errado Porque na verdade eu sou o baioninho de Mauai Nessa aqui você já ta encaçapado Se é que você pega aqui a minha versão Cê ta ligado que você já ta dispensado Sua babalegre vão sentar no bobo da coxa E no trono você já ta expulsado Tá bom é melhor você respirar Calma a porra da sua emoção Quem carrega a mochila é quem foi albejado No dia de operação E tinha só oito anos de idade Era o tal do Marcos Vinicius Cê ta ligado cê é meu dignidade Na sua cidade isso ai era um vício Era o tal do Marcos Vinicius Você sabe bem que eu to na batida Porque esses policias são os cuzão E depois fala que é bala perdida Vai tá ligado é o que eu vou te explicando Sabe porque você não é aliado Tem um tiro nas costas do favelado Depois da desculpa que ele esta armado Bem vindo a favela Bem vindo a favela Tem a máximo respeito dela Dentro do beco nós te atropela Tu não passa do beco nem na fiela Mano tu é fraco com essa voz de pato Tu é chato menor eu não quero escutar Tipo o mandrake que fala de crime Mas você sempre peida pra ir lá Quem falou de crime quem tem voz de fato é você Porque cê não manda rap Na verdade você fala umas brosa E eu só escuto o seu quack quack Sem maldade meu parceiro na bolsa do mundo E o moleque tinha só uma chuteira Porque pela polícia ele foi forjado Mas tava indo lá pra peneira Indo pra peneira Vamos a batalha É rapaziada O bagulho tava bom O bagulho tava frenético Mas aí quem pegou a visão pegou E quem não pegou moscou Então já pega a visão que eu vou chamar a votação Segura toda ela Segura toda ela Aí família dá atenção aqui ó Por ordem de rima Pra quem gostou das rimas de Ronin e Crazy 8 Faz barulho Azul Tá pintado Pra quem gostou das rimas de Guarnieri e Barbosa Faz barulho Certo 1 a 0 Guarnieri e Barbosa MC de acordo É isso mesmo irmão? Vamo que marcha Mas tudo que vai Puta dela Aê 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 M низ Para Aê 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 Me carai, me cobrou, me cobrou Quer falar com nossa dúvida que tá falando do meu time Que tá fordando assuntos, cê não joga no meu time Cê entendeu, nunca deu operação, não imagine Você não ataca porque os cara aqui não te oprime Não falamo nada e você veio na forjação E você falou de mochila na situação Na minha bolsa tem um caderno e umas notas E a sua mochila, no caso, é um carioca Não foja não, melhor, trampo com papo reto Foda-se o carioca, mano, é só dialeto De papo reto, figolota, pavolota Acabo com você em SP, seja lá em RJ Seja lá na Bahia, foda-se outro estado Acabo com você porque eu sou o menor favelado E menos o bigode fica fino Cê tá ligado, mano, que nós lima no retinto Fazendo isso fino e manda aqui na linha Eu mato vocês, vou com vagão, ainda dou fuga no guardinha Eu sou bigode, memo, jão, você tá ligado que é monstro Até porque cê é zoado, rap fino O bigode grosso, que é o chumbo grosso Que já vem na sua lata, não adianta aí, cuzão Faz rima já sou fraca Você é o baiano de Mauá e cê vai ficar no meu pé Eu sou o baiano maoense, toma a cara já Aê, parceiro, cê ficou no fase Cê carrega chuteira, sabe quem também carregava? O Daniel Alves O problema é achar que tudo que a cara já é Bahia Aí cê mostra que não passa uma visão de cria Porque é diferente lá na minha quebrada O Robinho saia quebrado e nem era na pedalada Vai tá tranquilinho Eu vou fazendo a rima, cê sabe que é boa sim Tu gosta do Robinho, é no estilo Ronaldinho gaúcho Seja bem-vindo aos menor que vem tropa do bruxo Pra faz um pouco vira muito e botão no luxo Foda-se no mar de refluxo É o de refluxo e luxo que eu vi do lixo Até porque cê não tá me entendendo que aqui tô no capricho Até porque sem maldade no rap nós já fica Nós não bosta de Robinho, gente assim nós tira na pica Robinho e Bolsonaro foi na minha quebrada e tomou um pau Saiu na base do petelec, pedalada que é fiscal Aê, cê tá ligado só que não foi CPF A passar pro seu, mas o seu cancelei foi sem do F Aê, barulho pra essa batalha aí rapaziada Aê, valoriza os moleque que tá no sorteio também, certo rapaziada? Não é porque cê não foi sorteado hoje Cê não vai dar atenção pros moleque que foi sorteado e tá batalhando Quem pegou a visão pegou E quem não pegou moscou, certo? Por ordem de rima Pra quem gostou das rimas de Guarnieri E Barbosa faz barulho Pra quem gostou das rimas de Crazy Tim E Ronin faz barulho Ronin era e Barbosa Crazy Tim Ronin MC de acordo é isso mesmo, família? Ronin era e Barbosa passando pra próxima fase Uma salva de palmas pra Ronin e Crazy Tim, seu pai Golulho! Melhor no tiro A hierna e Abka A é igualdade ao títse